Novo Hamburgo vem sofrendo com situações que deixam a população carente de segurança pública. Muitos assaltos e mortes em pontos distintos da cidade em um período curto de tempo. Semana passada, o prefeito Luiz Lauerman enviou um ofício ao governo do estado, pedindo o auxílio da Força Nacional de Segurança, já que o efetivo ainda não é suficiente. Nessa segunda-feira, uma reunião foi realizada na cidade para tratar deste assunto. E quem também participou e nos deu a sua opinião foi o ex-prefeito e agora deputado, Tarcísio Zimmermann. Na verdade, hoje pela manhã nós tivemos uma reunião com a presença do secretário de segurança, do prefeito, do comando da Brigada Militar, do comando da Polícia Civil, de parlamentares. E eu, na verdade, fiquei preocupado, porque eu acho que, para além, quer dizer, não é a primeira vez que Novo Hamburgo sofre uma situação crítica na área da segurança pública. Mas eu realmente, nas vezes anteriores, eu via mais gana de buscar uma solução. Hoje nós não conseguimos nenhuma garantia de aumento de efetivo, de aumento de investimentos na cidade, a não ser transitoriamente a presença aqui de mais 31 homens da Brigada Militar. E hoje nós, de fato, temos o menor efetivo de toda a história da cidade de Novo Hamburgo, no que tange à Brigada Militar. Então, eu fiquei muito preocupado, mas nós vamos insistir muito junto à Secretaria de Segurança e ao governo do Estado. E, obviamente, se essa situação não melhorar substancialmente, não é assim, reduzir de hoje para amanhã. Porque, evidentemente, essa presença maior da Brigada acaba criando um ambiente melhor imediatamente. Mas eu estou falando que daqui a um mês, daqui a dois meses, quer dizer, tem que melhorar substancialmente de forma mais permanente. Se isso não acontecer, nós vamos continuar insistindo com a ideia da Força Nacional de Segurança aqui no Rio Grande do Sul. Nós, de fato, estamos vivendo situações em que as pessoas estão com muito medo. E isso não é legal, isso não pode continuar em Novo Hamburgo e nem no Estado do Rio Grande do Sul. E para o senhor, o que o senhor vê como solução? Olha, nessas situações, a gente pode falar de muitos problemas. Na verdade, quando você tem um ambiente de insegurança pública, você não tem só uma causa, não tem só um problema. Então, tem problemas com a legislação, com a falta de presídios, com isso e com aquilo. Mas, quando você tem uma situação dessa, a única solução mesmo é a presença ostensiva da Força de Segurança. E eu vejo o município fazendo um esforço grande, mas não vejo a mesma contrapartida do Estado, do governo do Estado.